A minha vitrine não é tão grande, continua um pouco poluída. Como transformar a minha vitrine mais clean, sendo que o povo lá quer a vitrine cheia? A grande questão da vitrine poluída é aquela questão de que... Lembra quando a gente ia na locadora e a gente não sabia qual era o filme que a gente queria pegar? E aí a gente ficava olhando aquela infinidade, ia pra comédia ou romance. A gente ficava na dúvida. Então o que acontece no cérebro quando ele vê muitas opções e muitas informações? Ele pensa assim, nossa, eu vou desistir de todas essas outras opções e não vou conseguir escolher uma. Ele fica meio nervoso. A sugestão que eu posso te dar é, faz o teste, muda um pouco a vitrine, não precisa deixá-la sem nada. Mas vai diminuindo aos poucos e vê qual é a reação das pessoas. Porque o que acontece de uma vitrine muito cheia é que a atenção da pessoa acaba se dissipando aí e tu não consegue desenvolver melhor a tua vitrine. Existe um conceito que se chama paradoxo da escolha. Parece que se tu apresentar muitas alternativas pra pessoa, vai ser bom. Porque ela vai ter muitas opções pra ela escolher. Mas ao mesmo tempo, isso também é ruim. Porque cada vez que ela tem que escolher alguma coisa, significa que ela não está escolhendo várias outras coisas. E quando isso acontece, ela tem um sentimento de perda. Então, por isso que é um paradoxo. Parece que quanto mais tu oferece, o melhor vai ser. Mas ao mesmo tempo, também não é bom porque ela fica indecisa. É por isso que a Luísa comentou da locadora, ou no Netflix, por exemplo, que a gente quer ver e a gente não sabe, se eu olhar essa série agora, eu não vou estar olhando a outra série. Existem vários estudos sobre isso e é muito legal. Inclusive, isso é uma parte da psicologia humana, enfim. E eu acho legal a ideia da Luísa de fazer testes. Eventualmente, pode até fazer testes em algumas áreas da loja. Ou uma parte da tua vitrine, experimentar fazer uma parte bem clean pra ver se aquilo chama atenção. Sente, é tudo questão de feeling. Mas existe essa questão de que a vitrine tem que chamar atenção pra aquilo, né? Pra alguma coisa. E, de repente, se tiver muita informação, até chama atenção inicialmente, mas acaba gerando uma certa confusão e a pessoa decide não tomar animação. E é ao contrário do que a gente deseja com a vitrine. E uma coisa que vai acontecer é que, a partir do momento que tu mudar a vitrine, tu vai ver como as pessoas vão reparar nessa grande mudança. Testa e conta pra gente depois. Tchau, tchau.